Jeremias capítulo 1, quem encontrou diga amém Palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá Até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia E antes que saísse da madre, te santifiquei E as nações te dei por profeta Então disse eu, a Senhor Jeová, isso que eu não sei falar, porque eu sou uma criança Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança Porque onde quer que eu te enviar irás E tudo quanto te mandar dirás Não tema diante deles Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor E estendeu o Senhor a mão Tocou-me na boca E disse-me o Senhor Eis que ponho as minhas palavras na tua boca E você dá um glória a Deus por esta palavra Levante as suas duas mãos o nome santo e poderoso de Jesus Senhor eu quero glorificar e exaltar o teu nome pela presença do teu Espírito em nosso meio Vale mais Senhor um dia nos teus átrios do que mil em outra parte Nós preferimos estar à porta da tua casa do que adiantarmos nas tendas onde há impiedade Porque na tua presença até o pardal encontrou casa E andorinha ninho para si sua prole Glorifico o teu nome pelo poder da tua palavra E nós também te glorificaremos Oramos crendo no nome de Jesus Amém Você senta dizendo glória a Deus Queridos na quinta-feira no primeiro culto da nossa conferência eu li esse texto Preguei uma palavra aquela noite introdutória E eu disse a vocês que continuaria pregando esta mensagem ainda E cá estou eu na expectativa de concluir aquilo que o Espírito de Deus me concedeu para esses dias Olhe para cá, preste atenção no que eu vou lhe dizer A vocação de Jeremias é bastante interessante Nós nos identificamos com ela, como já disse Especialmente pela forma com que Jeremias se sente diante da vocação, diante do chamado Eu tive a oportunidade de dizer a vocês que Jeremias era filho de um sacerdote E que a sua terra natal era Anatote E que lá Jeremias certamente se envolveu com todo o serviço sacerdotal de apoio Trabalhando, ajudando, servindo E disse ainda que todo ministério legítimo Precisa dessa experiência sacerdotal Que dificilmente Deus vai chamar alguém Para um ministério, não para a salvação Para um ministério Sentado num sofá Deitado numa cama Jogando vôlei ou um joguinho no celular É bastante razoável que Deus separe pessoas para o ministério Que já estão envolvidas com a casa sacerdotal Jeremias foi levantado por Deus Num tempo excelente Eu disse a vocês que ele foi levantado por Deus No reinado de Josias O reinado favorável O reinado onde a idolatria foi combatida Onde o povo de Deus experimentou um bom nível de avivamento Só que como acontece na nossa vida Aconteceu também na vida de Jeremias O reinado de Josias só durou 18 anos Os dias favoráveis e as pessoas que incentivam o nosso ministério Elas não estarão conosco a vida inteira Mas Jeremias continuou Porque se para Josias Deus tinha 18 anos de reinado Para Jeremias Deus tinha 41 anos de missão profética Você vai ver pessoas desistindo Você vai ver pessoas parando Você vai ver pessoas perdendo a visão Você vai ver pessoas retrocedendo Tendo o seu nome alterado Pessoas começando com gás Terminando sem gás Mas a minha palavra para você uma vez mais Como a entreguei na quinta-feira é Em nome de Jesus Você não vai parar Eu disse na quinta-feira Vocês perdão não na sexta Que a primeira mensagem de uma conferência Costuma apontar o caminho profético que Deus trará a ela Que eu aprendi isso com a pastora Fernanda Abrum E guardo em meu coração E verdadeiramente se nós passarmos Por todas as mensagens que ouvimos estes dias Todas elas em determinado ponto Apontavam para Não desista Prossiga Não desista Prossiga Não desista Prossiga Eu gostaria que você pegasse na mão de alguém E me ajudasse a entregar esta palavra a ele ou a ela Não desista Prossiga Cleiton Eu vou levar isso para a vida toda Eu não me pareço com Satanás Eu não vou sair da presença do Senhor Aleluia Aleluia Há uma unção de perseverança Sendo derramada aqui Há uma unção de perseverança Sendo derramada aqui Você vai prosseguir Agora volte os seus olhos para o texto Que está em sua mão Assim Veio A minha palavra do Senhor Eu estou no versículo 4 Perceba que o chamado de Jeremias A vocação de Jeremias Não é tão espetacular Quanto a de Ezequiel Ezequiel viu os céus abertos Chamado de Jeremias Não é tão espetacular Como o de Isaías O anjo com o matenaz Tocando os lábios de Isaías Com a brasa Tirada do altar Mas a vocação de Jeremias Ela é extremamente Madura Assim veio A mim A palavra do Senhor Não há efeitos especiais Eu não estou desmerecendo O chamado de Ezequiel Nem o chamado de Isaías Mas eu vejo pessoas que estão Dependentes Viciadas Nos efeitos especiais Elas querem ver um anjo Elas querem ver uma bola de fogo É gostoso É, eu já vi Elas querem ver uma tocha de fogo É gostoso É Elas querem ver um homem de branco Entrando no quarto delas Elas querem ter um sonho Elas querem ter um arrebatamento De espírito Eu já tive Só que um chamado Nem sempre começa Com uma bola de fogo Com um arrebatamento Com um anjo Ou como um homem de branco E deixa eu lhe dizer Os chamados mais consistentes Que eu conheço Na igreja atual Não passaram por essas manifestações Mas passaram pela manifestação Que Jeremias teve A mim veio A palavra do Senhor Palavra poderosa Chorebai Kenécia Palavra santa Palavra gloriosa Se tudo que eu tivesse Com experiência com Deus Fosse uma bola de fogo Eu não estaria completando 20 anos de ministério Porque em algum momento Na minha vida Eu ia pensar Será que eu vi aquela bola mesmo? Ou eu não vi aquela bola? Se o meu ministério Tivesse só como experiência O anjo do Senhor Entrando na cozinha Da casa dos meus pais Quando eu era adolescente Ele entrou Eu estava lavando louça Ele se aproximou de mim Ele pegou nas minhas mãos E eu me vi Dançando com aquele anjo Na cozinha Mas se fosse só isso Eu não estaria aqui Porque os desertos Que eu atravessei Eu teria pensado Será que foi? Sabe o que vai fazer Você sobreviver ao deserto? Sobreviver à calúnia Sobreviver à difamação Sobreviver à fome Sobreviver à escassez Sobreviver à incredulidade Sobreviver à porta na cara Sobreviver à doença Sobreviver à depressão Sobreviver ao não de Deus Quando você está pedindo sim Se fosse só anjo Você já teria parado Se fosse só visão Você já teria parado Mas sabe por que eu estou aqui Depois de tanta pancada Sabe por que você está aí Depois de tanta pancada Porque a minha você veio A palavra do Senhor Agarra ela Agarra ela Agarra ela Agarra ela Agarra ela Abre e coloca aqui no peito Abre e coloca aqui no peito Abre e coloca aqui no peito Eu não parei Porque a palavra não deixou Eu não desisti Porque a palavra não deixou Você foi aprisionado Por tantas coisas E as correntes se abriram Porque a palavra de Deus Quebrou as prisões Você está sendo amassado Como barro Você está sendo purificado Como ouro Você está sendo triturado Como se tritura os grãos E porque você continua crente Porque você tem experiência Com a palavra 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 Abre a tua boca e fala Palavra Palavra Veio a mim Veio a mim Veio a mim Veio a mim Não venha me dizer Que a igreja está vivendo A sua maior crise de mensagens Porque eu não acredito Não venha me dizer Que a igreja não tem Pregadores legítimos Que eu não acredito Não venha dizer Que a igreja não prega Arrebatamento Que a igreja não prega Contra o pecado Então você está na igreja Errada Eu não acredito O problema é a experiência Veio a mim Veio a mim Veio a mim Ou você é aquele crente sobrenatural Que quando a palavra vem Você grita assim Pega ele Jesus É por aí o caminho Está ficando estreito Para ele A palavra que vem Para o outro Não altera nada Na minha vida A palavra que altera A minha vida É aquela que vem a mim A palavra que vem O outro Não altera nada Na minha vida A palavra que altera As coisas na minha vida É aquela que vem a mim Eu estou vendo Gente sedenta Eu estou vendo Gente que vibra Eu estou vendo Gente que escreve Eu estou vendo Gente que levanta Eu estou vendo Gente que chora Eu estou vendo Gente que sobe Aqui ou lá fora E chega para o pregador E diz que palavra Que mensagem Você está entendendo Que não é para o outro Você está entendendo Que é para você Palavra que muda É a que vem a mim Palavra que transforma É a que vem a mim Quantos anos de ministério? 41 Quantas vezes essa expressão Aparece no livro de Jeremias Veio a mim Veio a mim A palavra do Senhor Mais De 50 vezes Vamos fazer uma continha Mais ou menos A cada Nove meses Diga isso Diga isso para alguém A cada nove meses Aleluia Vem a minha palavra Do Senhor Aleluia Gera Gera Cresce Cresce Nasce Aí Paz O chefe Da casa De Deus Se levanta Contra ele Aí alguém Diz Estou decepcionado Helena É o pastor Que me feriu É a mulher Do pastor Que fez É o líder Da minha igreja Que caiu Jeremias Jeremias Assim Veio A minha Palavra Do Senhor Deixa quem quiser Ferir Ferir Deixa quem quiser Esmofetear Esmofetear Eu posso estar no cárcere Eu posso estar no pátio da guarda Eu posso estar dentro do poço de lama Eu posso estar sentado do lado de um líder ímpio Como era Pazú Mas a palavra de Deus Acerta o meu peito E me diz Helena Não para Não para Não para Aleluia 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 A glória de Deus está tomando este lugar Aleluia Aleluia Crentes vão sair daqui embriagados No Espírito Santo Aleluia Pessoas vão começar a falar em línguas E não vão conseguir parar de falar em línguas A glória de Deus está tomando este lugar A palavra A palavra A palavra A palavra Antes 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 Que eu te formasse No ventre O que te impede de dizer sim ao chamado? Grita aí Não precisa ser o seu impedimento não Grita aí algo que impede as pessoas de cumprir o chamado Sou pobre Antes Já fiz muita coisa errada na vida Antes Minha mãe tentou me abortar Antes Casei com alguém Que não aceito o chamado Antes Tenho deficiências físicas Antes Na minha cidade ninguém acredita em mim Antes Sofri traumas na infância Antes Já fui abusado Antes Tive envolvimento homossexual Antes Fui dependente químico Antes O que Deus está dizendo sobre Jeremias e sobre cada vocacionado é Tudo Na sua vida Aconteceu Depois Longe de mim Porque eu cheguei Primeiro Antes Antes Que tu saísse da madre Eu já estava Eu já estava lá Eu não gosto de trazer o diabo para o culto Eu quero o diabo bem longe do culto Eu não gosto de trazer o diabo para o culto Mas essa vale a pena Levante sua mão e diz Satanás Você Chegou Atrasado Na minha vida Deus 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 Chegou Primeiro Você sofreu Você sofreu abuso com cinco anos Deus já tinha te escolhido Sua mãe saiu de casa e deixou você beber com seis meses E daí Deus já tinha te escolhido Você nasceu com uma patologia que no dia do seu nascimento foi descoberta E daí Deus chegou primeiro Eu usei droga a primeira vez Helena Eu tinha sete anos Deus já tinha chegado O que você passou Não altera a decisão de Deus ao seu respeito Me ajude a pregar pelo amor de Deus Segure na mão da pessoa que está do seu lado E grite isso para ela Antes que eu te formasse no ventre Ficou péssimo Voz de profeta Antes que eu te formasse no ventre Grita isso Eu te conheci Eu quero que você diga a esta pessoa com toda autoridade Deus te conhece Olhe para mim Olhe para mim Isso é conflitante Isso é muito conflitante É conflitante É conflitante porque eu sei quem eu sou Isso é muito conflitante Vou me utilizar como exemplo para não falar da sua vida Mas você vai entender que você passa o mesmo drama Isso é muito conflitante Porque uma pessoa me abraça e diz assim Irmã Você é uma bênção Mas eu não me conheço E aí é conflitante Porque eu sei que tem dias Aqueles dias Que todo mundo passa Que eu nem sei Se eu sou tão benção assim naquele dia Aí alguém pega na sua mão assim Segura e diz Irmão Você é tão ungido Mas você fica Com conflito Porque você se conhece Aí você diz assim Meu Deus Nem tão ungido assim Irmão Eu sinto uma paz Quando eu te vejo Você é tão calmo, né? Aí você olha Meu Deus Entende? Boa parte Das pessoas que nos admiram Profundamente Não nos conhecem de fato Boa parte das pessoas que nos conhecem de fato Não nos admiram tão profundamente Mas uma pequena parte Consegue ter a mesma graça que Deus tem ao nosso respeito E essas são as que de fato importam Elas nos conhecem E ainda assim Continuam nos amando Desfaça esse conflito Será que se alguém soubesse dos pecados que eu já pratiquei Talvez você pense Ainda Empreenderia algum tipo de confiabilidade no meu ministério? Talvez você tenha esse conflito Será que as pessoas soubessem Quantos dramas eu tenho na vida? O quanto eu sou frágil? Será que elas confiariam em mim? Se as pessoas imaginassem O tamanho das minhas dores Das questões que eu não consigo resolver sozinha Será que a minha palavra de aconselhamento Ainda teria peso? Se as pessoas soubessem Na verdade Tudo sobre mim Será que elas ainda me viriam Da mesma forma? Deixa eu te adiantar a pergunta Não Mas tem uma coisa que Explode no meu peito Nesta noite O Deus da minha vida A pessoa que mais importa Na minha vida Disse para Jeremias E eu sei que também Cabe a mim Eu Te Conheci Olhe para mim Deus sabe Tudo sobre você Olhe nos meus olhos Deus sabe Tudo sobre você Deus sabe De todas as mentiras Que você já disse Deus já sabe De todas as tropeções Que você já deu Deus já sabe Do gênio Que você não controla Deus já sabe Das palavras precipitadas Que você fala Deus conhece As fraquezas Mais íntimas Da tua alma Deus sabe Deus sabe Deus sabe de tudo E se alguém te admira Sem saber Isso não deve lhe importar Ou se alguém lhe rejeita Sabendo Porque quem sabe De tudo Está dizendo Eu conheço Mas ainda assim Eu te quero Eu escolhi você Levante as suas duas mãos Só se você pode Só se você pode Lá em cima Mande um recado Para as regiões celestiais Diga Eu sou conhecido E sou amado Eu sou conhecido E sou amado Mande outro recado Eu sou conhecido E fui escolhido Eu sou amado Eu fui conhecido E ainda assim Fui escolhido 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 Eu te conheci Conhecimento de Deus Deus é pleno Presente, passado e futuro É um tempo único Ele sabe tudo Antes Que tu saísse da madre Eu te conheci Antes Que eu te formasse no ventre Eu te conheci Antes Antes que eu te Formasse Antes que eu te Por favor Diga formasse Ei Eu te escolhi Eu vou te usar A minha palavra Veio até você Porque quem te formou Fui eu Fui eu Você é obra Das minhas Mãos Não, você não entendeu Eu vou repetir Você é obra Das minhas Mãos Eu vou dizer a terceira vez Para que cadeias de rejeição Sejam quebradas agora Você é obra Você é obra Das minhas Mãos Você é obra Das minhas Mãos Você não é obra Do acaso Você é obra Das minhas Mãos Helena Como eu posso Ser feliz Se eu sou fruto De um relacionamento Incestuoso Entre Minha mãe E o pai dela Como eu posso ser feliz Se eu sou Resultado Do relacionamento Incestuoso Entre minha mãe E um tio Como eu posso ser feliz Se eu sou fruto De uma violência sexual Como eu posso Ser feliz Se quando eu nasci Meus pais se separaram Como eu posso ser feliz Se minha mãe e meu pai Se casaram Obrigados Pelo meu avô Por causa do meu nascimento Não, você sabe pouco Sobre nascimento Então você está acreditando Que você nasceu Por causa do sêmen De um homem Você está acreditando Que você nasceu Por causa do relacionamento Sexual de duas pessoas Para você ter uma ideia Existem várias pessoas aqui Que não tem filhos Mas eu vou me usar Como exemplo Eu e meu marido Nós somos casados Vamos completar Dezessete anos De casados E nós não temos filhos Nós nos relacionamos Intimamente a dezessete anos E não temos filho Porque não é uma relação sexual Que decide o nascimento De alguém O sêmen Pode ter sido De um inconsequente O sêmen Pode ter sido De um abusador O sêmen Pode ter sido De um violentador A barriga A barriga A pessoa que está A pessoa que está Que está do seu lado E diga Ela Nascer Não é fácil Não Filho Tem gente Que chega Ao terceiro mês E aborta Tem gente Que leva Um tombo E aborta Teu pai Teu pai pintou O sete Tua mãe Tua mãe pintou O sete Caia Levantava Se embriagava Usava droga Uma vida louca E você nasceu Andando Falando Com a capacidade de andar Falar Enxergar Ouvir Aplaudir Nasceu Com alguma deficiência Visual Mas está vivo Auditiva Mas está vivo Não anda Mas está vivo Será que você não entende Que quem te formou Foi ele Levante a sua mão lá em cima E diga Eu sou um milagre Eu sou um milagre Eu sou um milagre Aquilo que parecia impossível Eu sou um milagre Eu sou um milagre Eu sou um milagre As duas mãos Eu sou um milagre 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 Os médicos diziam Que nem minha mãe Ia sobreviver Como é que ela ia gerar Uma criança Eu sou um milagre Eu nasci em uma copa do mundo Peru e Brasil Jogando Os médicos Possuídos pelo diabo Assistindo o jogo Xingando minha mãe Oh meu Deus do céu Mas a mão de Deus Estava ali dizendo Eu te formei Eu te formei Nada é impossível Para ti Nada é impossível Nada é impossível Para ti Tens o meu mundo Aplauda o Deus Aplauda o Deus que te formou Aplauda mais Misture com glória Misture com aleluia Abre a boca Antes Que eu te formasse no ventre Eu te conheci E antes que saísse da madre Te santifiquei Te santifiquei Eu não deixei você nascer Sem que antes você passasse Por um processo de santificação Você nasceu santificado Você nasceu santificado Essa santidade Essa santificação Não é ausência de pecado E não dá conta De separação do pecado Essa santificação Essa santificação aqui É santidade Vocacional Antes de você sair Do ventre de sua mãe Por um parto normal Ou por uma cesariana Nos nove meses Ou sendo prematuro Deus disse para o corpo Da sua mãe Espere Não emita nenhuma contração Agora Disse para a bolsa Que lhe cercava Não rompa agora Porque eu estou colocando A minha mão Sobre a cabeça dele Dela E estou santificando-a Vocacionalmente Filho Não dá para correr A vocação Foi delegada Antes que a sua cabecinha Coroasse Antes que a mão Do cirurgião Entrasse dentro da barriga Da sua mãe Deus já havia chegado E separado você Para a obra Que ele tem contigo Eu não estou falando De salvação Eu estou falando De vocação Você foi Vocacionado Antes do seu nascimento Por isso que tem criança Que vai sozinha Para a igreja E depois leva os pais Por isso que tem criança De poucos anos Como essa menininha Que cantou aqui Que deixa a gente De boca aberta Eu não sei Por que a gente Ainda fica de boca aberta Se isso é uma coisa Totalmente natural Olhe para a pessoa Que está do seu lado E diga Ela não está adiantada Você quem está atrasado Porque você foi vocacionado Antes do seu nascimento Então com dois anos Era para você dizer glória Com três Era para dizer aleluia Com cinco Era para cantar No grupo infantil Com dez Era para distribuir folheto Com doze Não era para querer Beijar na boca Não Era para estar dentro Da igreja Dando fruto Com quatorze Era para estar na cantina Fritando bolinho Com dezesseis Era para estar regendo Os adolescentes Com vinte Dando aula Na escola dominical Com trinta Pregando a palavra Mundo afora Eu tenho uma palavra Para os atrasados Onde estão os atrasados Levantem a mão Tenha vergonha não Ainda há tempo Porque você tem selo Marca E autenticidade E autenticidade do céu Então Nem que seja Com oitenta anos Deus não perdeu Viagem Quando te separou Você vai fazer Você vai chegar Você vai fazer Você vai chegar Jeremias Eu te sanchifiquei E as nações Eu te dei E as nações Eu fiz tudo lá Quietinho No ventre da sua mãe Tudo quietinho Mas aí As nações Eu te dei Para a vida Quantos aqui Já receberam um presente E não gostaram Do presente Se você tem O mínimo De educação O mínimo Você não gostou Mas você ficou Quieto Porque foi dado É por isso Que a gente tem Que se preocupar Pouco com a aceitação Não gosto dela Não gosto do jeito Que ele canta Não gosto do jeito Que ele fala Quando ele ora Ele grita muito Quando ele ensina É tão devagarzinho Vai fazer o que? Você pode até Ter cara de pau Te devolver presente Para o teu marido Porque é íntimo Não gostei Vai lá trocar Mas quando Deus Levanta um indivíduo E diz Eu estou dando você Para eles Eu estou dando você Para aquela igreja Eu estou dando você Para aquela comunidade Eu estou dando É por isso Que de vez em quando Eu convido Lá na Devip Se você não quer Ser crente aqui Vai Porque não tem mudança Se Deus deu alguém Para um lugar Não pode olhar Para o alto E dizer Deus troca Manda uma pastora Light Para mim Porque a Bíblia Diz que Deus É quem dá Pastores A igreja Então Ele faz assim Oh 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 Ele faz assim É profeta Esse bolinho aqui É profeta Esse bolinho aqui É profeta Ele olha Para o profeta E olha Para o lugar Que ele quer alcançar Comunidade Igreja Condomínio Faculdade Casa de recuperação Centro terapêutico Cracolândia Para evangelizar Eu sei lá Eu sei que ele Pega o profeta Vou jogar agora não Vou jogar agora não Cleiton Porque as vezes Antes dele jogar Para lá Ele fica fazendo Assim Primeiro ele vai Porque vai ter Que cair Tudo Que tem que cair De você Primeiro Orgulho Vaidade Mentira Primeiro Gente Já levei Tanta pancada Na cabeça Eu não sabia Era a mão dele Dizendo assim Cai 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 Orgulho Cai Vaidade Cai Egoísmo Cai Egocentrismo Cai E outras vezes Ele faz assim Antes de jogar Para cima Para cima Para que Helena? Para pegar impulso Ele te trouxe Nessa conferência E não foi Para fazer assim Ele trouxe Foi para fazer Já chegou Na quinta Assim Mas ele já foi Te escolhi Te chamei Te santifiquei Te ungir Aí do outro lado Está o povo Que te espera Olhando E dizendo Quem será Que Deus Vai enviar Quem será Que Deus Vai usar De repente Deus olha E diz Jeremias Jeremias Um Dois Três Será que eles vão gostar Deus? Não tem problema Jeremias Um Dois Três Será que eu sei falar? Não tem problema Jeremias Jeremias Um Eu sou uma criança Eu sou uma criança Eu sou uma criança Eu não tenho a maioridade sacerdotal de 30 anos Eu não combino com o manual O manual é rígido O manual diz Você não pode Porque você não é casado Solteiro não pode O manual é rígido Você não pode Porque é casado No campo missionário Preferimos os solteiros O manual é rígido Você não pode Porque você não tem o ensino médio A igreja hoje não pode ouvir qualquer um que não sabe falar O manual é rígido Você não pode Estudou demais É doutor Doutor só tem letra Mata Não pode O manual é rígido Se é toda bonitinha Se é toda nos conformes É muito bonequinha pro púlpito Se é gordinha Essa mulher gorda tá fazendo aí no povo Sendo um mau exemplo pra saúde do povo Se não tem filhos Não tem experiência Vai pregar o quê? Se tem cinco filhos Igreja não pode sustentar pastor cheio de filho O manual te rejeita de qualquer jeito Eles não querem você Diga isso pra alguém Eles não querem você Mas Deus vai te dar Mas Deus vai te dar Mas Deus vai te dar Sem direito a devolução Deus vai te dar Olha pra mim Olha pra mim Deus vai te dar Sem direito a devolução Jeremias não diga que eu sou uma criança Porque onde eu te mandar Tu irás E o que eu quiser Tu falarás Um Dois Três Jeremias Vai Levanta 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 Olha aí Levanta glorificando Levanta glorificando Levanta glorificando De pé Olhem pra mim Vocês viram o cachorro que subiu aqui? Quem viu o cachorro? Surpreendeu a gente o cachorro, né? Vai ser assim mesmo Porque quando Deus lança coisas inesperadas Ninguém esperava num culto um cachorro Imagine todos nós virados pra cá como vocês estão Se de repente uma criança dessas arteiras Que tem um monte aqui, aleluia Pegasse uma bola E de lá pra cá Fizesse assim E a bola parasse aqui Sabe o que vocês iam fazer? Todo mundo ia virar Sabe por que vocês iam virar? Porque haveria a seguinte curiosidade Curiosidade Quem lançou Aquilo aqui Ó, 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 ó Que já tão bobo contigo, hein? O cachorro gostou, voltou Já tão bobo contigo Olha pra mim Já tão bobo com você Porque a internet não tá pegando bem não, né? Aqui não, né? Mas você conseguiu mandar uma fotinha Já tem gente olhando e dizendo Hoje Ela foi pra cá Sapava Quem, quem jogou Ela aí Pregou Cantou Pulou Deu palavra Abraçou os crentes Comeu Dormiu Tá pulando Tá pulando Saltando Ó, Jeremias Eles vão ter que descobrir Quem colocou Deus Quem jogou Deus Quem lançou Deus Vai abraçar os dez aí Diga a ele Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Abraça os dez aí 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 Foi Deus Vai Eu tenho chamado Jamais vão me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho chamado Jamais vão me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Olhe pra mim Olhe pra mim Só um pouquinho Então o Senhor Estendeu a mão Tocou Na minha boca E disse Jeremias Eis que eu ponho As minhas palavras Na tua boca A Bíblia usa Algumas metáforas Algumas metáforas Para falar dos movimentos de Deus Deus desceu Deus voou Deus andou Então seria natural Que a metáfora usada no texto Fosse Deus desceu E colocou a mão na minha boca Deus voou E colocou a mão na minha boca Mas a metáfora usada Diz Ele Estendeu a mão Por quê? Porque quando Deus quer Vocacionar alguém Chamar alguém Autorizar alguém Levantar alguém Ele não chama De longe Faz assim Com seu braço Estica um pouquinho É o máximo Da distância Que existe Entre você e Deus Esta noite Eu sei Que o Espírito Santo Habita dentro de você Eu já disse Que é uma metáfora As vezes você quer parar As vezes você chora As vezes você se desespera Mas um dia Deus me diz Quando ele ainda Me chamava de Raquel Depois ele trocou Passou a não me chamar mais de Raquel Mas quando ele me chamava de Raquel Um dia ele me disse assim Raquel Eu estou na tua frente Vocês não tem noção Da coragem Que a gente sente Quando Deus diz isso Creia se você puder crer Se você não puder crer Eu só lamento por você Algumas vezes Tomada pelo Espírito Santo Pregando a palavra Quando eu fazia assim No público com a mão Muitas vezes Eu percebia que eu estava tocando Em algo tangível Diante de mim Eu tenho tanta certeza De que além de ele habitar aqui Agora esta noite Enquanto eu estou pregando Ele está aqui Ele está na minha frente Ele me disse Eu vou na tua frente Eu não sou corajosa Eu tenho medo até de barata Mas o que me faz caminhar Na dimensão que eu tenho caminhado É porque ele me disse Eu vou na tua frente Estica tua mão de novo Porque você não está sozinha Nessa empreitada Ele está parado Diante de você esta noite Só que ele está virado Para você Ele está estendendo a mão agora E ele está tocando Na tua boca Na tua boca Algumas pessoas vão sentir Na tua boca Não são todas que vão sentir Todas vão receber Mas nem todas vão sentir Algumas vão sentir a boca Agora esquentando Algumas vão sentir A boca formigando Algumas Ele está dizendo Eu estou colocando Eu estou colocando A minha palavra Na tua boca Agora 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 Eu tenho um chamado Agora 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 Jamais vão me calar Eu tenho um chamado Agora Agora O Evangelho Agora 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 Eu fui esclarei Agora 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 Agora, 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 agora eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu tenho um chamado, o evangelho aducinar, eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, se eu não estou só, sinto aqui, a vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho, se entrega, mergulha, se entrega, mergulha, mergulha, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, me enviou, eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu tenho um chamado, o evangelho aducinar, eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não, eu tenho um chamado, jamais vou me calar, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, ele ainda está aí, aproveita, abraça ele, aproveita, abraça ele, tá aí, tá aí ainda, tá aí, tá aí, ó, nesse momento não se preocupe em levantar ninguém do chão, deixa Deus trabalhar, Toma a casa Deus, toma a casa Deus, toma a casa Deus, toma a casa Deus, ó, 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 tem alguém que já vai começar a correr, Deus está te dando estrutura nas pernas, toma a casa Deus, 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 e dos meus problemas, quem cuida? Ele, e da minha família, quem cuida? Ele, e da minha empresa, quem cuida? Ele, e do meu ministério, quem cuida? Ele, Eu cuida de ti, eu cuido, eu cuido de ti, Eu cuido, eu cuido de ti, Eu cuido, eu cuido, eu cuido de Ti, eu cuido de Ti 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 O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei, pois só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da sua vida cuido eu O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da sua vida cuido eu Eu quero uma unção maior nesta noite Eu quero sair daqui tomado pelo poder de Deus Vem correndo agora aqui pra frente Vem correndo Tem que ser correndo Sua vida nunca mais vai ser a mesma Sua vida nunca mais vai ser a mesma Sua vida nunca mais vai ser a mesma Corre! Corre! Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Aleluia Vidas estão sendo impactadas Vidas estão sendo impactadas Vidas estão sendo impactadas Vai voltar um novo homem Para a tua cidade Vai voltar uma nova mulher Para a tua cidade Vai voltar um novo homem Para a tua cidade Vai voltar uma nova mulher Para a tua cidade É glória É glória A glória já tomou A glória já tomou A glória Existe um Deus no céu Que a letra no papel Não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar Seu grande poder Ele faz o que Ele quer Soberano e forte Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová É hoje Vai mudar A sua história Hoje aqui Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem E faz o profeta entregar E se Ele sobrar Faz o inferno Explode Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O seu braço O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus Nos Deus Recebe Quando Deus quer fazer Aleluia Quando manda mensagem Aleluia Faz a nuvem descer Aleluia Faz a água subir Aleluia Em cima Ele sobrar Faz o inferno explodir Cadê a irmã Que pegou a bolinha Que eu joguei? Cadê a irmã Que pegou a bolinha Que eu joguei? Quando eu joguei a bolinha Ela saiu correndo Pra pegar Foi você que correu Pra pegar a bolinha? Você acreditou Que aquela bolinha Que eu amassei Estava levando a unção Que está sobre a minha vida? Eu vou te dar O relógio que eu uso Você valorizou a bolinha Eu estou dando O meu relógio pra você A unção Que está sobre a minha vida Encha a sua vida Guarda também Guarda com você Usa Usa Deus é com você Deus vai mudar Muita coisa Vai colocar muita coisa No lugar Porque o que Ele tem contigo É muito grande Que é uma coisa Rebe cante O neve As tempos Jeová Deus que liga Jeová Jeová Deus que faz Jeová Canta lá atrás Irmãos Vai Para terminar, solte a voz Quando Deus quer fazer Quando manda a mensagem E se Ele soprar Ele sempre resolve Pega o homem sem Deus O seu braço é capaz É capaz, é capaz, é capaz, é capaz, é capaz Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Faz a nuvem descer Faz a água subir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o sangue O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus dos Deuses Meu irmão Esse é o Deus dos Deuses Esse é o Deus dos Deuses Meu irmão Você pode cantar agora? Você pode cantar agora? Sem instrumento? Você pode? Bem alto, mais alto que você pode Vai Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar Vai mudar Vai mudar Tudo que eu sou Hoje é o fim Tá cantando? Tá cantando, crendo? Bem rápido agora, vai Quando Deus quer fazer Faz a água subir Ele sempre resolve Ele sempre resolve Pega o homem sem Deus O seu braço é capaz Esse é o Deus dos Deuses Meu irmão Levante as suas mãos Eu vou passar a palavra ao pastor Vicente Para que ele possa encerrar Mas eu quero profetizar Que este final de mês Será poderoso Que esses dias Que estão para vir Esta última semana do mês Será cheia da glória De Deus Em maio haverá paz Na sua família Em junho Deus vai guardar O seu casamento Em julho A frieza Não vai chegar Na tua tenda Em agosto Os desabores Não vão tocar Na tua alma Em setembro Deus fará florescer O teu ministério Em outubro As portas Se abrirão Assustadoramente Em novembro A tua alma Cantará Um cântico novo E em dezembro Você experimentará Vitória total Quem está entendendo isso Diga glória a Deus Tchau E aí Amém.